ao governador Flávio Dino, do Maranhão. Governador Dino, boa noite. Eu, governador, queria saber o seguinte, você tem a pressão, a gente tem percebido, do presidente Jair Bolsonaro, pela flexibilização do isolamento social. Eu queria saber, aí em São Luís, aí no Maranhão, já tem um lockdown determinado pela justiça, é uma situação muito grave. Jair Bolsonaro, como é que o senhor avalia essa pressão pela reabertura da economia o mais rápido possível? O que a gente tem visto, inclusive, dois ministros da saúde já caíram em menos de um mês, uma situação difícil do ponto de vista da administração da saúde aqui, mas também nos estados. Como é que o senhor vê essa pressão por parte do presidente Jair Bolsonaro? Boa noite a todos. A pressão deriva de um argumento que não é verdadeiro, como se houvesse a possibilidade de retomar a economia sem vencer o coronavírus. A paralisação econômica não deriva de decretos de governadores, porque se fosse assim, obviamente ela não estaria ocorrendo na China ou na Europa. O que é preciso entender é que nós temos apenas uma forma séria e decente de retomar a atividade econômica, qual seja, vencer a pandemia. Então, paradoxalmente, quem quer retomar a economia o mais rapidamente possível são aqueles que, neste momento, estão tendo a coragem de sustentar as medidas preventivas. Porque, sem as medidas preventivas, nós teríamos mais casos e mais mortes. E alguém acha que as cadeias produtivas, que as cadeias globais de oferta e demanda vão se estabelecer num contexto de grave pandemia? Alguém acha que haverá investimento privado com pessoas morrendo? Então, nós temos que entender que não há contradição, a não ser por uma falácia ideológica, entre defender a vida e a economia. Só há um modo verdadeiro de defender a economia, ou seja, defendendo a vida, que é a premissa para que a atividade econômica funcione. Nós temos tido, infelizmente, o atraso, o retardamento da retomada da economia, em razão da atitude do presidente da República. Ou seja, ele é o principal impedimento ao restabelecimento da normalidade, porque ele está há dois meses com uma agenda errada, tentando fazer aquilo que ele não pode fazer, receitar remédio. Eu não discuto se o remédio A ou B é certo ou errado. Não tenho aptidão, competência técnica legal para isso. Isso é assunto dos médicos. E, por outro lado, ele está há dois meses priorizando a luta política contra os governadores, por uma razão simples. O presidente Bolsonaro não aceita nenhum tipo de controle contra as suas vocações despóticas. E ele enxerga nos governadores hoje uma resistência legítima a esses apetites autoritários que ele tem. E aí, ele não está colocando em primeiro plano de verdade a retomada da economia. Quem está defendendo a economia são aqueles que querem derrotar o coronavírus. E nós queremos derrotar de verdade. Apreciamos muito a possibilidade de que ele convide a uma nova reunião. Estarei presente. desejo que, de fato, ele verdadeiramente dialogue. Mas não com essa ideia de que está fazendo um favor aos Estados. Ele está cumprindo deveres constitucionais. Imaginemos se os governadores agora dissessem o seguinte. A pandemia é nacional e logo é um problema do presidente da República. Eu não vou me preocupar com isto. Seria uma atitude ilegítima? Claro que não. Porque nós temos esta responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas. Do mesmo modo, não é favor aos governadores. É dever constitucional sancionar o projeto aprovado no Congresso Nacional. Esperamos que o presidente faça o quanto antes e que o diálogo seja possível. E quem sabe, haja uma convergência não em torno de achismos ideológicos, mas sim em torno das orientações da comunidade científica em nível nacional e internacional. Esse é o verdadeiro caminho para a economia voltar a funcionar. Para o governador Flávio Edino, a última vez que a gente conversou, você estava dizendo que as medidas não estavam funcionando porque as pessoas estavam muito na rua. E depois disso, foi decretado o lockdown. E eu quero saber, nesse momento, o senhor acha que essas medidas já estão surtindo efeito ou não? O senhor tinha dito que o pico seria maio, nós estamos em maio, mas o pico ainda não chegou totalmente, tem aumentado bastante. Eu queria que o senhor avaliasse a situação do Mariano. Nós temos o lockdown na região metropolitana da nossa capital, um milhão e meio de habitantes, encerrando amanhã. E nós já notamos, mediante modelos matemáticos, uma contenção, o famoso achatamento da curva. É claro que é uma tendência ainda muito incipiente, vamos confirmar nos próximos dias, mas não há dúvida que as medidas estão produzindo efeito poderoso. Nós tivemos redução de passageiros, de ônibus aqui, da ordem de 80% nesses 13 dias até aqui vivenciados. Então, nós temos certeza que, como a ciência indica, e as experiências internacionais, o distanciamento produz, sim, por uma razão simples. Não havendo a interação social, é óbvio que diminui a curva de casos novos. Ao lado disso, nós estamos conseguindo, graças a Deus, fazer o principal que cabe aos Estados. No nosso caso, também ampliando a rede assistencial. Não há um protocolo ainda chancelado em nível internacional e nacional, de modo que, com certeza, não há ainda vacina e remédios plenamente eficazes. Nós estamos disponibilizando os medicamentos que podem ter eficácia para decisão médica dos profissionais, caso a caso, como, obviamente, deve ser, inclusive, em termos legais. Não fazer isso pode constituir até o crime de charlatanismo previsto no Código Penal. Então, isso eu não pratico. Então, nós estamos propiciando o abastecimento e ampliando leitos. Nós começamos essa crise com 232 leitos dedicados ao coronavírus e hoje temos 1.300, vamos chegar muito em breve a 1.500. Então, esse casamento, essa junção entre medidas preventivas e ampliação da rede assistencial deve garantir que no mês de junho nós tenhamos resultados melhores do que maio. Eu, obviamente, não acredito que vai haver um desaparecimento por encanto do coronavírus. Até porque outras regiões do país podem sofrer, inclusive, fatores sazonais. Então, nós não teremos o extermínio do coronavírus imediato. Mas, reafirmo a minha crença que no caso do estado do Maranhão nós temos ainda uma trajetória ascendente, mas creio que a estabilização e o declínio virá no mês de junho, tal como hoje os profissionais de saúde indicam e por isso nós estamos lutando junto com eles, procurando sempre essa harmonia entre a decisão política e o conhecimento científico. Senador, o senhor acha que ainda é possível haver uma união, depois que o presidente chamou governadores de Paraíba, que ele já fez tantas provocações a governadores de esquerda, o senhor acha que é possível unificar a ação do país no combate ao coronavírus e já que o senhor é da esquerda que defende o lockdown, porque o Brasil está assim, se a esquerda defende lockdown, defende isolamento e se não é, quer abrir. O senhor acha que em quanto tempo o senhor poderá retomar a abertura da economia aí no Maranhão? Nós desejamos reabrir o mais rapidamente possível e por isso mesmo estamos cuidando da prevenção. Exatamente por isto que nós temos um planejamento, nunca chegamos a interromper totalmente, temos um planejamento escalonado de acordo com os indicadores epidemiológicos, não é um ato de vontade, não é ideologia. Sem dúvida as pessoas têm direito de achar até que a terra é plana, eu respeito tudo isso, mas nós temos que fazer com que isto não fira direitos, não fira a integridade física e a vida dos outros. Então o que nós estabelecemos muito claramente, eu faço questão de reiterar, você pergunta é possível? Eu digo é possível e até necessário, não há dúvida que é. Nós gostaríamos que o Bolsonaro mergulhasse em algumas águas de algum rio, quem sabe o Rio Araguaia, o Rio São Francisco, o Rio Itapeculu, no Maranhão, e se transformasse. Eu lembro que quando ele foi deputado ele teve quatro votos, quatro. Então é muito difícil ser candidato a presidente da Câmara e só ter quatro votos. Depois ele brigou com todos os seus ministros, com Sérgio Moro, ícone do seu governo, responsável direto pela eleição dele. Brigou com o general Santos Cruz, brigou com o Mandetta, com esse Nelson Teich o Breve, brigou com o saudoso ministro Bebiano. Então, Cristiano, o problema não está nos governadores. Se ele chamar a reunião, nós iremos novamente. Não é porque eventualmente ele não tem as palavras mais adequadas e as atitudes certas, pelo contrário, infelizmente, que nós vamos deixar de cumprir o nosso papel de buscar uma relação institucional necessária para o Brasil. Mas é preciso que ele mude a forma e compreenda que a forma federativa de Estado é uma garantia democrática, que a separação de poderes é uma garantia democrática. e pare de brigar com todo mundo. Brigou com a Angela Merkel, brigou com o Macron, brigou com a Noruega, brigou com a China. Então, realmente, é um momento que exige uma reflexão e eu desejo isso com sinceridade. Meu problema não é o Bolsonaro ser de direita. É claro que isso não corresponde ao meu sistema de crenças. Eu tenho outra visão de mundo, eu priorizo as pessoas, a dignidade, o combate à desigualdade. O problema é que ele acredita que somente ele tem legitimidade e tenta impor contra tudo e contra todos com belicismo, com autoritarismo, o seu sistema próprio, singular, único no planeta de ver hoje essa temática do coronavírus. Então, eu desejo que ele convoque uma reunião, estarei presente novamente. eu acredito muito que o diálogo pode e deve conduzir a essa convergência que você menciona, para que nós possamos vencer o coronavírus e abrir economia, abrir as atividades públicas. Ninguém está feliz com isso. Agora, não vamos fazer de qualquer jeito apenas porque o Bolsonaro quer. E isso realmente seria uma traição aos nossos compromissos constitucionais e legais. E isso, naturalmente, eu não farei. governador Flávio Dino, boa noite. Eu participei de um debate essa semana e nesse debate uma pessoa sugeriu que personalidades, inclusive ex-presidentes brasileiros, se reunissem e tentassem tirar o presidente Bolsonaro do isolamento, tentar buscar algum ponto de convergência. Todos ficaram assim um pouco indecisos porque a personalidade dele é difícil. eu também fiz algumas objeções sem muita ênfase, mas eu perguntaria ao senhor que tática é adequada em relação ao isolamento do presidente da república? Buscar, de todas as maneiras, uma convergência, ignorá-lo e continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo, ou precipitar de alguma maneira a sua transição, no sentido, nem vou falar um nome grande desse fato que acontece muito na política brasileira, mas precipitar um pouco a sua saída. Qual dessas três hipóteses é mais interessante na sua opinião como uma tática diante do isolamento do presidente? Em primeiro lugar, Gabriel, eu acho que não há exclusão entre os três caminhos. Na verdade, nós temos a necessidade de tentar percorrê-los simultaneamente, na medida em que algum há de dar certo. O que é principal é cuidar do interesse do Brasil e dos brasileiros. Na atitude atual, na postura atual do Bolsonaro, de belicismo, de agressividade, de golpismo, de despotismo, de todos os dias, como se fosse um César mirando legiões na Praça dos Três Poderes, afrontar o Supremo Tribunal Federal, é muito difícil imaginarmos algum tipo de convergência. Mas, como disse, eu tenho fé cristã, profunda, e acredito que as pessoas mudam. Então, paradoxalmente, embora eu esteja entre aqueles que imaginam que não há caminho possível com este Bolsonaro, desejaria muito, reitero, que ele pudesse, quem sabe, se transformar e finalmente assumir a presidência da República. Nós temos um paradoxo, que é o presidencialismo sem presidente, sobrecarregando os governadores que têm que fazer hoje até relações internacionais, função tipicamente, claro, da esfera nacional. Nós temos que cuidar de temas que deveriam ser conduzidos mediante esta ampla convergência. Então, eu diria, Gabi, é que a resposta está muito mais nas mãos do Bolsonaro do que nas nossas. Porque ele é o presidente da República, ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Às vezes, parece que ele esquece indícito. Nós desejamos que ele lembre indícito e se ocupe e tenha postura e tenha ética e respeite a dignidade do cargo que exerce. ele não pode protagonizar todos os dias violência simbólica e, portanto, violência física, como nós estamos vendo todos os dias na porta do Alvorada. Isto é muito grave. Nenhum país do planeta. E digo uma frase que me dói na alma, porque a ditadura militar, você sabe bem, Gabiela, foi tenebrosa, terrível, mas nem na ditadura militar houve um presidente da república que, de modo tão reiterado, agredisse valores constitucionais fundantes da nossa pátria, a exemplo da liberdade de imprensa. Então, com este Bolsonaro, não é uma questão de gosto mesmo, é uma questão de cumprimento da Constituição, do artigo 85, que trata dos crimes de responsabilidade e do Código Penal. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso já serve o Ouro? Foi ele que acusou o presidente da república de cometer crimes, não fui eu não, ele responde o inquérito no Supremo. Então, nessas condições é muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, como disse, eu gostaria muito que ele finalizasse o mandato dele e foi eleito para exercer. Ele não pode fugir das suas responsabilidades e ele não pode ficar transferindo essas terríveis sofridas mortes dos brasileiros para os governadores. Isso não é leal, isso não é sério, isso não é honesto. E também ele não pode ficar o tempo inteiro dizendo que a crise econômica é por causa dos governadores. Isto não é sério, isto não é leal, isto não tem base empírica. Então, o que ele distribua dos seus deveres, cabe a ele gerir a economia, talvez ele esqueça, é importante o que ele faça e eu estarei, como sempre estive, respeitosamente na condição de governador do meu estado, se ele chamar a reunião semana que vem estarei lá e desejo que ele apresente uma agenda de convergência, de diálogo, de entendimento para o Brasil sair disto, para o Brasil sair da pandemia. Eu não acredito que Bolsonaro não se comova com a morte de 15 mil pessoas. Isso afronta o sentimento de decoro do cargo que ele exerce, o sentimento de respeito aos cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, eu espero que ele reflita e a próxima semana seja diferente. Se não for, aí as instituições têm que dar as respostas cabíveis que estão plasmadas na Constituição, no Código Penal e na Lei 1079 de 50. Depende dele, não depende de nós. Eu vou para o governador Dino. O governador Denário fala dessa questão de que tem liberdade para o presidente Jair Bolsonaro em relação à escolha do diretor-geral da Polícia Federal. Eu queria saber se essa liberdade foi uma interferência, se havia um outro tipo de motivação e vou mais. Você tem aqui uma crise política estabelecida em Brasília que o presidente está se blindando junto ao Congresso Nacional e criando ali uma bancada junto ao Central, uma bancada de segurança para evitar até mesmo um eventual processo de impeachment e aí em troca de carne. ele condenava o Tomalá-Daká, mas a gente vê claramente esse movimento nesse sentido. Eu queria que o senhor avaliasse a fala do governador Denário e essa questão dessa bancada que está sendo formada junto ao Centrão. Governador. O governo de liberdade para o agente público é definido pelo artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, ele deve obediência ao conjunto de princípios entre os quais está o da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, imagino que sim, o presidente da República pode escolher o diretor-geral da Polícia Federal, porém, essa escolha é viciada na medida em que ele viola esses princípios. O ex-ministro Sérgio Moro disse que havia um desejo de interferir em investigações realizadas. E mais do que dizer, juridicamente falando, ele provou com aquilo que nós chamamos de prova de corroboração, ou seja, ele fez uma delação e mostrou provas documentais. Na medida em que o presidente da República diz que uma investigação sobre deputados bolsonaristas, e isso está escrito, o Sérgio Moro mostrou, seria um motivo para a troca do diretor-geral da Polícia Federal. E disse Sérgio Moro que havia também uma preocupação apenas com uma superintendência no país. Era de Minas? Era de Roraima? De São Paulo? Do Maranhão? Não. Era do Rio de Janeiro, onde o presidente da República enfrenta dificuldades e os seus filhos com gravíssimas acusações. Ora, então nós temos no mínimo aquilo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, chamou de, corretamente, desvio de finalidade. E por isso o impedimento à nomeação de um amigo da família para exercer tão relevante função. E faço questão, camarote, de lembrar finalmente, a Polícia Federal não cuida da segurança pessoal do presidente da República, muito menos da sua família, muito menos dos seus amigos. Por uma razão, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária Federal da União. ou seja, os destinatários da sua atividade são o Ministério Público e o Poder Judiciário. Logo, interferir de modo ilegítimo na Polícia Federal é interferir em investigações criminais. Por isso, ingerência indevida em outros poderes do Estado. É isto que está nesse momento em debate. E por isso mesmo, Sérgio Moro diz, havia uma intenção. O que é curioso notar, os atos do presidente da República, posteriores à saída de Sérgio Moro, confirmam o que Sérgio Moro disse. Houve a substituição do diretor geral e a substituição em primeiro lugar exatamente do superintendente do Rio de Janeiro. realmente, do ponto de vista jurídico, é uma situação bastante grave. E eu acredito que o Supremo, a Câmara e o Senado devem se debruçar quanto a isto. Porque, repito, não é um juízo de valor político. É uma questão técnica. Acho que alguém já disse isso a Bolsonaro. E por isso, ele deve estar tentando construir de modo como sempre atabalhoado uma base parlamentar que ele nunca quis ter. Porque ele sempre quis navegar por sobre os escombros da política, da democracia. Porque foi assim que ele se elegeu. Aliás, foi assim que ele viveu a vida inteira. Agora, ele viu que a situação jurídica é grave. Repito, acho que alguém disse isso a ele. E ele tenta construir essa base parlamentar. Ele construir a base parlamentar é um objetivo legítimo. Porém, que não seja, e eu tenho a viva expectativa, que o parlamento não irá se subjulgar a intuitos não republicanos. Não é da tradição do parlamento brasileiro. Eu tive a honra de ter sido deputado federal. e acredito que uma coisa é o debate sobre políticas públicas e os partidos têm direito às suas várias posições de acordo com as suas orientações programáticas. Mas não creio que o Supremo, a Câmara, o Senado irão embarcar numa operação antirrepublicana de abafar aquilo que Sérgio Moro disse e provou. Então, nós precisamos que tudo isso seja apurado. tudo isso seja investigado. Essa é a minha posição. Que a lei seja cumprida. Governador Flávio Dino, hoje, o deputado Marcelo Freixo deu uma entrevista ao jornal O Globo e ele renunciou à candidatura, à pré-candidatura dele ao Rio de Janeiro, à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque ele disse que é preciso haver uma união da esquerda das forças democráticas, porque ele acha que o risco é o autoritarismo. e então precisa se unir à esquerda. Eu queria perguntar ao senhor por que a esquerda permanece dividida e fragilizada diante de riscos que vocês mesmos, o senhor mesmo, hoje, disse que é o risco à democracia. E se não é o momento de fazer uma união além da esquerda, fazer um esforço maior, já que é esse é o perigo que o senhor está dizendo, que o país corre. Infelizmente, o país corre mesmo esse perigo e, por isso, tenho procurado ajudar a essa ampla convergência e, como você indica, com exatidão para além da esquerda. A tarefa de preservação da Constituição e da democracia não compete apenas à esquerda. Nós temos outros segmentos políticos ao centro, mais à direita, social-democrata, liberais, que são democratas sinceros e nós convivemos harmoniosamente. Aliás, entre nós aqui, quando nós estamos no fórum de governadores, sempre temos essa capacidade de dialogar e esse é o certo na defesa de valores que são premissas para que a sociedade possa funcionar bem. Sem democracia não há respeito às diferenças, não há capacidade de nós impulsionarmos o Brasil para adiante, a não ser que seja pela violência, pela imposição de tanques, canhões e fuzis. E isto, certamente, não é o desejo de ambos os segmentos da política brasileira. Por isso mesmo, tenho a expectativa de que Bolsonaro não vai prevalecer nos seus intuitos, claramente autoritários de ruptura institucional. Temos um grande desafio à frente, Miriam, que é a agenda econômica, em que a desorientação do governo é evidente, uma vez que o seu ideário ultraliberal não encontra mais correspondência com o desafio da hora presente. Nós temos, inevitavelmente, um alto endividamento público, porque não há outra forma de financiar a renda básica tão necessária, que foi uma tese, inclusive, da esquerda brasileira, liderada pelo senador Eduardo Suplicy, e que foi abraçada por amplos segmentos, graças a Deus, que bom, e que está sendo concretizado. Lembremos que Bolsonaro propunha R$ 200, nós defendemos o valor mais alto e fomos vencedores. Uso esse exemplo, Miriam, para te dizer que, de fato, a esquerda tem uma série de problemas inesgotáveis e eu os assumo todos como integrante desse segmento da política brasileira, mas também temos tido acertos, entre eles, eu número este, se hoje milhões de brasileiros estão recebendo a renda básica de cidadania ou auxílio emergencial, é fruto da nossa capacidade não só de resistência, como também de apresentar proposições, propósitos. tenho participado de muitas reuniões com vários segmentos da esquerda brasileira e para além da esquerda e desejo que isso frutifique, porque, sem dúvida, nós temos uma contradição principal hoje no Brasil, nós temos a pandemia, combate ao coronavírus, nós temos essa questão central, mais adiante, qual a contradição que se põe? Civilização e barbárie, democracia e autoritarismo, então todos aqueles que defendem a manutenção dos valores civilizacionais democráticos plasmados na Constituição, devemos sim produzir harmonia, diálogo, convergência e esse é o meu entendimento, espero que nós consigamos levar o país em bons termos até 2022, que haja eleições, que os candidatos se apresentem e o povo soberanamente escolha aquele ou aquela que terá a honra de nos governar todos. Nós temos que vencer todas essas agendas e creio que a agenda econômica é hoje primordial para que nós possamos garantir que o desespero, o caos não prevaleça, porque nós sabemos que esses intuitos autoritários, mesmo fascistas, se nutrem exatamente do medo e do pânico. Nós temos que pronunciar e concretizar esperanças e para isso precisamos abrir os braços, sem dúvida, você tem razão. Essa tem sido a minha prática, os colegas governadores todos aqui, mesmo que com as divergências daqui da Colar e divergências profundas, sabem que no Fórum de Governadores temos tido, graças a Deus, um bom clima. Esse é o certo, desejamos isso e que o Brasil chegue até 2022 e o voto direto, secreto, universal e periódico mais uma vez prevaleça. E isso, repito, não é uma tarefa só da esquerda. Concordo com a sua premissa, que os liberais, social-democratas, todos os partidos queiram se somar a isto e espero mesmo que Bolsonaro se convença a isto. Repito, depende dele. Eu espero que ele se convença pela primeira vez na sua vida aos valores democráticos. Eu queria fazer uma pergunta para o governador Flávio Dino. O presidente Bolsonaro está fazendo um entendimento com o que a gente chama de centrão, acordo que existe em praticamente todos os estados com esses partidos conservadores e médios. Inclusive, na Bahia, do PT, o senhor do PCdoB tem um vice do Republicanos. O Brasil viveu polarizado entre PT e PSDB durante muito tempo e ganhou a extrema direita. O senhor acha que esse resultado eleitoral de 2018 vai mudar a composição, o diálogo dessas outras forças de centro, centro-esquerda e esquerda vai aglutinar? O senhor acha que PT e PSDB em algum momento podem se unir para enfrentar a direita no país? Eu cultivo vivamente essa esperança, porque creio que quanto mais setores que acreditem na democracia estejam juntos, melhor, se não em primeiros turnos, pelo menos nos segundos turnos, porque é um imperativo da vida. Ou você forma frente ampla em torno do seu programa ou o seu adversário forma uma frente ampla e lhe derrota. É o que foi que aconteceu no segundo turno de 2018. É muito difícil alguém com a trajetória, com as características do Bolsonaro ganhar uma eleição em condições normais. Ele venceu porque ele conseguiu aglutinar muita gente. Não me refiro obviamente aos eleitores, mas também setores políticos, empresariais, fez o que nós chamamos de frente ampla. Então, quando nós imaginamos assim, é claro que nós temos que buscar isto como meta nas eleições municipais e também nas eleições vinduras de 2022. isso não se articula automaticamente com questões atinentes ao parlamento. É da natureza das democracias que haja forças que são mais estruturadas verticalmente e há forças que gravitam daqui para lá, isso em praticamente todos os países democráticos do mundo. então é da natureza das coisas e da vida brasileira desde sempre que nós tenhamos isso que se convencionou chamar de centro político que ora se alia aqui, ora com outros segmentos. Então nós temos que procurar sim cultivar valores mais amplos e me refiro mesmo em relação agora à crise. Nós da esquerda temos uma gravíssima responsabilidade de defender as empresas brasileiras defender que o crédito chegue às empresas brasileiras de verdade com prazo com carência e com juros zero porque não há risco inflacionário porque não tem demanda. Graças a Deus o governador Zema falou com propriedade a importância da poupança que Lula e Dilma conseguiram acumular as maiores reservas internacionais da história deste país. Imagina se não houvesse esta poderosa reserva que faz com que nós possamos inclusive enfrentar meu ver de modo mais eficiente esse descontrole e cambiar. É claro que a sobrevalorização do real sobre o dólar é um constrangimento à economia brasileira porém por outro lado este descontrole que aí está também não é desejável. Temos reservas internacionais poupança poderosa do Brasil precisamos usar para defender as empresas brasileiras fazer com que os bancos atuem de verdade é papel do Banco Central é papel do Tesouro Nacional porque o crédito não está chegando está aqui o governador Dória que tem a honra de dirigir a maior economia brasileira pode falar com mais propriedade que o crédito até agora é nominal é retórico e que não chegou porque o Banco Central tem que se dirigir ao setor financeiro para que haja regulação e garantias adequadas porque também os bancos não vão tomar risco se as empresas não tiverem condições de adimplir nessa brutal recessão global o PIB brasileiro vai cair em quanto? 7, 8, 10 então a esquerda deve se dirigir também ao empresariado porque são vetores de desenvolvimento e isto é fundamental para que o Brasil consiga encontrar o seu caminho não há exclusivismos ninguém tem monopólio da verdade é evidente que o nosso ideário político prioriza o combate à desigualdade social a defesa dos mais pobres mas nós precisamos olhar a heterogeneidade desse gigantesco e fantástico país que é o nosso e isso exige sim que nós dialoguemos amplamente eu espero quem sabe no segundo turno de 2022 junto com vários companheiros e companheiras de outros partidos para além da esquerda esse é o certo sem abrir mão do nosso programa governador Dino uma das primeiras tarefas que eu tive como repórter de televisão foi exatamente fazer uma matéria sobre o sistema de saúde no Maranhão meu trabalho começou em Buriti Bravo e eu senti que havia em relação a outros estados do Brasil o senhor acabava de assumir eu não estou o culpando por isso mas uma certa fragilidade no sistema de saúde do Maranhão e agora eu me pergunto eu fiquei surpreendido apesar desse sistema dessa fragilidade com o fato da epidemia ter crescido tanto no Maranhão em relação a outros estados do Nordeste como é que o governo explica esse crescimento como é que ele avalia esse crescimento já não estou dizendo em termos de busca de responsabilidade mas de uma análise mesmo como foi possível que o Maranhão tivesse sido tão atingido em relação a outros estados do Nordeste nós temos um contato intenso aqui com a Amazônia brasileira nós temos como você sabe conhece profundamente o Maranhão contatos migratórios populacionais com ambas as regiões Nordeste e Amazônia porque o Maranhão se situa aí e há uma característica dessas síndromes respiratórias no Norte e o Nordeste de modo geral elas sazonalmente incidem mais exatamente nos meses de maior chuva nós não temos propriamente a delimitação dada a proximidade com a linha do Equador de estações do ano nós temos chuva e estiagem os meses iniciais do ano são os meses de maior chuva historicamente as síndromes respiratórias ocorrem com maior presença neste período do ano infelizmente tivemos a conjugação do período de chuvas período que tradicionalmente ocorre as maiores síndromes respiratórias na Amazônia que influenciam fortemente o nosso estado com o coronavírus que chegou muito fortemente aos estados que tem maior contingente populacional notadamente São Paulo e Rio de Janeiro com os quais nós temos também intenso intercâmbio então tudo isso fez com que nós tivéssemos sim uma taxa de elevação ainda existente porém dentro da média que temos observado aqui no norte e nordeste que alguns êxitos importantes notadamente a contenção da letalidade a nossa letalidade é bem abaixo da média brasileira de modo que nós temos feito esse esforço de ampliação da rede hospitalar quando eu cheguei neste governo só havia leito de UTI na rede pública estadual no Maranhão na capital no estado de 217 municípios cujo território é maior do que o da Itália então é evidente que nós estamos lidando com desigualdades sociais e regionais profundas que criam dificuldades a implementação das políticas públicas mesmo o slogan fica em casa praticamente conhecido universalmente sofre dificuldades com a submoradia por exemplo então a desigualdade social e regional pesa pesa dramaticamente para aqueles que acham que isto é um problema menor na crise sanitária ele também pesa lamentavelmente como todos sabem o Maranhão há muitas décadas que há séculos tem indicadores sociais desafiadores então tudo isto compõe este cenário em que a pandemia do coronavírus tem sido enfrentada com muita firmeza com muita valentia porém enfrentando esse conjunto de fatores adversos com tudo isso eu tenho muita esperança e fé em Deus que isso vai ser ultrapassado quero agradecer a gentileza do convite da Globo News a Cecília Miriam Camarote Gabeira e Cristiana a minha alegria de poder ter conversado dialogado sempre respeitosamente fraternalmente com meus amigos Dória Denário Zema e Rui e sobretudo deixar uma mensagem de solidariedade profunda a esses milhares de brasileiros que estão sofrendo com o coronavírus nós precisamos disso solidariedade empatia respeito pelas pessoas com isso nós vamos vencer o Brasil vai vencer o coronavírus vivemos um momento de dificuldade mas venceremos e aí e aí e aí Obrigado.